Inteligência social. Será que você tem? Esse é o tema do episódio de hoje. Afinal, o que é inteligência social? Será que é a mesma coisa que inteligência emocional? Um dos grandes estudiosos desse tema, Daniel Goleman, fala de uma forma brilhante e eu vou trazer aqui pra você, embasado pela psicologia, como é que você pode hoje desenvolver a sua inteligência social. Vem comigo! Uau! Seja bem-vindo ao episódio de hoje com um tema muito importante, inteligência social. Vamos começar aqui esclarecendo que não é a mesma coisa que inteligência emocional. Inclusive, se você quiser que eu fale sobre esse tema aqui no canal, deixa aqui nos comentários, hashtag inteligência emocional ou simplesmente Iê, que eu venho mais aqui uma vez, duas, três, quatro, pra gente falar sobre esse tema. Inclusive, se for sua primeira vez, já se inscreva e clique no sininho porque assim você é notificado toda vez que tiver conteúdo novo e aqui tem mais de 400 vídeos pro seu desenvolvimento. Vamos entender o que é inteligência social? É simplesmente a sua inteligência, a sua habilidade de lidar com o outro, também conhecida como inteligência interpessoal, ou seja, a sua habilidade de lidar com as pessoas ao seu redor. Se a gente for aprofundar no tema, nós vamos ver que inteligência emocional é a habilidade de você entender e interagir com o meio, com as outras pessoas de uma forma positiva, de uma forma que isso traga bons resultados pra você e pras pessoas ao seu redor. E aí a gente pode parar pra pensar que tem muita gente que tem a inteligência emocional lá embaixo, que explode quando vai conversar com as pessoas, ou que às vezes é muito introvertido e não se coloca. Quando você tem uma inteligência social num nível adequado, num nível bom, você sabe interagir com as pessoas, você sabe se colocar, você sabe lidar com as diferentes emoções que os relacionamentos trazem aí dentro de você. Um ponto que o Daniel Goleman coloca é o quanto que a inteligência social está relacionada à neurociência, à forma do seu cérebro trabalhar. E um ponto-chave, nós entendemos que um passo pra isso acontecer é a empatia, é a habilidade de você se colocar no lugar da outra pessoa. Eu poderia dizer aqui pra você de três tipos de comportamento. O comportamento empático, a pessoa que sabe se colocar no lugar do outro, vê, ouve e sente como o outro vê, ouve e sente. E detalhe, sem julgar, a pessoa simpática, que é aquela que até se relaciona bem, mas ela corta a pessoa quando ela tá falando de uma forma simpática. E o terceiro, a pessoa antipática. Ela corta o outro quando ela tá falando e ela corta de uma maneira rude, desagradável. Vamos usar um exemplo? Imagina a seguinte cena. A pessoa está caminhando ali pela sua casa e ela bate na ponta, assim, na quina da mesa, o dedinho. Ai, que dor que essa pessoa tem. Primeira, posição empática. Você sente a dor junto com a outra pessoa. Segundo, a posição simpática. Ao invés de sentir a dor e se compadecer, você diz o seguinte. Ai, mas outro dia eu também bati aí. Dói, né? Passa um gelinho que melhora. Cortou o outro de uma maneira legal. E a antipática. Ei, presta atenção. Não olha por onde anda. Fica aí trombando em todo lugar. Corta e corta de maneira rude. Eu dei aqui um exemplo muito simples, mas isso acontece em diversas situações na vida. Você tem a chance de se colocar no lugar do outro, entender o que o outro tá pensando, sentindo, ou você simplesmente ouve o outro, mas você corta o relato dele e começa a falar de algo seu, ou do seu vizinho, ou do seu parente. Ou você corta o outro, mas corta de maneira rude, até mesmo diminuindo a outra pessoa. Quem tem inteligência social elevada sabe se colocar no outro. Então, o primeiro passo da inteligência social, empatia. Segundo passo importante. Não basta você sentir o que o outro sentiu, você precisa agir. Entrar em ação. Primeiro sentir, segundo agir. Você viu a outra pessoa ali que bateu o dedinho, você fala, nossa, imagino que deva ter doído muito. Já fica em pé, sai ali do conforto do seu sofazão, onde você tava assistindo Netflix numa boa. Já fica em pé e se prontifica a ajudá-la. Pera aí que eu vou pegar um gelo pra você. Ou seja, você não só assistiu e sentiu, mas você agiu. Quando você tem esse conjunto, você tem inteligência social. Daniel Goleman ainda aprofunda mais e fala que a inteligência social está ligada a comunicação verbal, comunicação não verbal, autoapresentação, feedback e empatia. E se eu fosse avaliar aí junto com você, como é que você tá com cada um desses pontos? Elevado, mediano ou baixo? Agora você já sabe o que você precisa desenvolver pra elevar a sua inteligência social. E gostou do tema? Deixa seu like, deixa seus comentários e lembre-se, compartilha esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Beijos, fique com Deus e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!